Roberto Neto ao vivo, é só paixão! Pensando bem, eu gosto mesmo de você Pensando bem, quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais é se vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Nada melhor que eu deixar você saber Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Falar de mim Sei que não chegou a imaginar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais é se vai ser Só que não sei mais é se vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não Ser só seu amigo não dá mais Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais é se vai ser Sempre te contei segredos meus Estou apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que que a gente faz Pode dizer sim ou dizer não Ser só seu amigo não dá mais Me acorda cedinho Me faz um carinho Com café na cama Me avisa o desejo Me enche de beijos E a gente se ama É uma loucura É bem mais que aventura É amor de verdade Acaba-se o medo Se temos o segredo Da felicidade Feitos um pro outro Somos almas gêmeas Ninguém nos separa Assim é eu e ela Como uma moeda A coroa e a cara A coroa e a cara Somos eu e ela Na hora do amor Na cama ela pede Eu faço, eu dou Realizo todos os desejos dela A coroa e a cara Assim somos nós Sem adeus, sem partida Ela me completa Eu sou sua vida É tesão demais É amor sem medida Me acorda cedinho Me faz um carinho Com café na cama Me avisa o desejo Me enche de beijos Se a gente se ama É uma loucura É bem mais que aventura É amor de verdade Acaba-se o medo Se temos o segredo Da felicidade Feitos um pro outro Somos almas gêmeas Ninguém nos separa Assim é eu e ela Como uma moeda A coroa e a cara A coroa e a cara Somos eu e ela Na hora do amor Na cama ela pede Eu faço, eu dou Realizo todos os desejos dela A coroa e a cara Assim somos nós Sem adeus, sem partida Ela me completa Ela me completa Eu sou sua vida É tesão demais É amor sem medida A coroa e a cara Somos eu e ela Na hora do amor Na cama ela pede Eu faço, eu dou Realizo todos os desejos dela A coroa e a cara Assim somos nós Sem adeus, sem partida Ela me completa Eu sou sua vida É tesão demais É amor sem medida É amor sem medida Não venham impor regras Em minha vida Dizendo o que devo Ou não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem E faz meu coração Sentir feliz Por isso eu não vou dar ouvido Ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo de amar Não importa se é tarde Não importa se é tarde, noite, madrugada Não importa se é tarde, noite, madrugada Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa se é feliz Não importa o que diz Não importa se é tarde, noite, madrugada Não importa se é tarde, noite, madrugada Eu quero é ser feliz Eu quero esse amor Eu quero é ser feliz Joga fora então se não é seu, sequer pergunta pro seu coração Não tente me esconder e diz que é pra valer, me faça acreditar que foi bom As noites bom dormidas que passei, nas minhas orações te abençoei As vezes que sorri pra não chorar, vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais, me diz agora Joga fora todo amor que eu te dei, e as vezes que chorando eu te olhei E te pedi pra não ir embora Joga o meu sorriso no chão, meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade joga fora Joga fora se você não quer mais, me fala se você for capaz Se tiver que ser, que seja agora Diz olhando em meu olhar Sem ter medo, sem chorar Se tiver coragem joga fora As noites bom dormidas que passei, nas minhas orações te abençoei As vezes que sorri pra não chorar, vendo tanta indiferença em seu olhar Se você não me quer mais, me diz agora Joga fora todo amor que eu te dei, e as vezes que chorando eu te olhei E te pedi pra não ir embora E te pedi pra não ir embora Joga o meu sorriso no chão, meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade joga fora Joga fora se você não quer mais, me fala se você for capaz Se tiver que ser, que seja agora Se tiver que ser, que seja agora Diz olhando em meu olhar Sem ter medo, sem chorar Se tiver coragem joga fora Joga fora todo amor que eu te dei, e as vezes que chorando eu te olhei E te pedi pra não ir embora E te pedi pra não ir embora Joga o meu sorriso no chão, meu olhar com tanta emoção Sem ter piedade joga fora Joga fora se você não quer mais, me fala se você for capaz Se tiver que ser, que seja agora Se tiver que ser, que seja agora Diz olhando em meu olhar Sem ter medo, sem chorar Se tiver coragem joga fora Diz olhando em meu olhar Sem ter medo, sem chorar Se tiver coragem joga fora Marcando presença aqui, o nosso amigo João Rufino Luiz Rufino e toda a família Rufino Um abraço bem especial também ao meu bando Orlando Meu compadre Carlos Aos irmãos Rosas Um abraço bem carinhoso ao meu amigo Guina, lá de América Dourada E Chiquinho, lá de Biditar Roberto Neto ao vivo, meu irmão É só paixão Eu quero convidar a minha amiga e grande cantora, Tailane, pra fazer essa música comigo Simbora! Diga que você não vai embora e que esse adeus é uma mentira Diga que você ainda me adora e que esse corpo ainda é meu Diga, mesmo mentindo, diga aquilo que eu preciso ouvir Diga, qualquer coisa que me toca, me provoca sem tentar fugir Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo Diga, mesmo mentindo, diga aquilo que eu preciso ouvir Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo que eu gosto Vem me leva pra cama, me ama, me engana que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo que eu gosto Valeu Roberto, obrigado por esse convite meu irmão Um beijo pra você Obrigado você Tailane pela sua participação Diga que é de mim que você gosta e faço parte do seu jogo Diga que em mim você aposta e põe a sua mão no fogo Diga, mesmo mentindo, diga que esse amor é pra valer Diga que sem mim você não presta, desespera e quer morrer Me leva pra cama, me ama, me engana que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo que eu gosto Vem me leva pra cama, me ama, me engana que eu gosto Me peça mais um beijo e mata o meu desejo que eu gosto Roberto Neto ao vivo é só paixão Eu hoje estive pensando O que eu posso fazer para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já gostei muitas vezes Até brinquei com o amor Eu já não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Não posso viver sem o teu olhar Eu sempre busquei meus sonhos Aquele seu lindo olhar Aquele seu lindo olhar Para saudade é meu peito Poder então se afasta Mas quando acordo a tristeza Volta comigo a morar Vivendo sem seus carinhos A minha vida é chorar A minha vida é chorar Meu bem No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Não posso viver sem o teu olhar Não posso viver sem o teu olhar Na solidão do meu dia Na solidão do meu dia A vida sem alegria Parece até terminar O dia passa e a noite E eu me ponho a chorar Eu sem você não existo E vou gritando a cantar Meu bem No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrelas você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Não posso viver sem o teu olhar Eu te amo, meu bem Eu te amo, meu bem Ninguém consegue parar o pensamento Nem mesmo o vento sem freio ou breque E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem hora, lugar e vem Brincar de prazer Que me traz você Pareço um moleque E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado Parecia errado Reviver de novo Ah, no coração Interrogação Como é que se esquece E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Rola um flashback E é por isso, amor, que de vez em quando Me diz agora qual foi o preço Que ele pagou pra levá-la de mim O que é que ele tem que eu não tenho Que lhe convenceu tão fácil assim Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele lhe fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho, eu lhe dou ternura Se ele der afeto, eu lhe dou afeição E se for dinheiro, eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele me prender, eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto, eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lidar minha vida Para não perder essa guerra de amor Mas amo tanto e não vou permitir Estou preparado, seja como for Vou cobrir a proposta que ele lhe fez Nesta briga não quero ser o perdedor Se ele der carinho, eu lhe dou ternura Se ele der afeto, eu lhe dou afeição E se for dinheiro, eu pago dobrado Para não perder o seu coração Se ele me prender, eu lhe dou liberdade Se ele enxuga o pranto, eu lhe tiro a dor Já estou disposto a lidar minha vida Para não perder essa guerra de amor É neste sonho Que eu me encontro, eu não resisto Entrego os pontos Você me toca, é diferente Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a imaceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lançol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Você é a minha raiz Você é a minha raiz Você me toca, é diferente Nada sufoca o amor da gente Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em serra Você é a imaceira Se eu me transformo em noite Você é o meu luar Sempre louca pra me amar Se eu me transformo em isca Você é o meu anzol Se eu me transformo em cama Você é o meu lançol Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Se eu me transformo em planta Você é a minha raiz Você só me faz feliz Um abraço a todos os ciganos do Brasil Em especial meus amigos Tairone, Zezito, Manolo e Cigano Alô Maranhão Em breve estaremos aí Um grande abraço Bem especial também A toda minha galera de IDC E a todo o estado da Bahia Roberto Neto ao vivo É só paixão Morrendo pela vida fora Vou ver aonde mora esta felicidade Que tentei buscar em você Só encontrei desprezo E mais nada Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina o meu caminho Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina o meu caminho A saudade viajar comigo É minha companheira por estas estradas E fala sempre daquelas E fala sempre daquela menina Minha primeira namorada Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina o meu caminho Ei menina Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina o meu caminho Preciso encontrar alguém Que de verdade me ame na vida Eu espero que seja sincera E faça seres para toda a vida E faça seres para toda a vida Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina o meu caminho Ei menina Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina o meu caminho Ei menina Ei menina Ei meu anjo bom Que ilumina o meu caminho Ei menina 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 Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida O amor bateu em minha porta e eu mandei entrar Como se fosse um passarinho perdido no espaço Abrindo nenhum dos meus braços te mandei pousar Assim como Deus criou inverno e primavera Fez mulher e homem a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Assim como Deus criou inverno e primavera Fez mulher e homem a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero tê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo de sol e calor A brasa viva incendiando o meu coração Seu corpo se entranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão domado Um tigre sem garras, um peixe visgado A vida é pequena pra tanta paixão E quem amar alguém assim vira um leão domado Um tigre sem garras, um peixe visgado A vida é pequena pra tanta paixão Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero tê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Eu sou um caminhoneiro E vivo na estrada distante de alguém que tanto me ama E pensando nela eu fico torcendo Pra chegar depressa um fim de semana Ao fechar os olhos parece que vejo Meu bem me abraçando e dizendo assim Três noites apenas é pouco demais Pra quem ama tanto isso não satisfaz Eu quero você toda noite pra mim E falando isso me beija, me assanha Me aperta, me arranha de tanto calor Aí ela chora, chora, chora e nada me diz E neste momento eu me sinto feliz Ao ver ela chorando Na chuva da estrada eu nunca vacilo Em casa eu uso o mesmo sistema É tanta paixão transformada em saudade Pra ser destruída em três noites apenas Serão quatro noites de novo distante Cada um curtindo a sua vontade Na sexta eu volto pra casa de novo Será mais um fim de semana gostoso Vou ouvir baixinho A boca e saudade E falando isso me beija, me assanha Me aperta, me arranha de tanto calor Aí ela chora, chora, chora e nada me diz E neste momento eu me sinto feliz Ao ver ela chorando de tanto amor E neste momento eu vou ouvir Te conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelinho dos pés Sempre despenteada Saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro abanando a peneira Na colheta do café Te encontro agora completamente diferente Tão bonita e atraente Um encanto de mulher Queria tanto ser o seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Cheio de amor e fé Cheio de amor e ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você Iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Nem a sandália de amarra Ficou moderna agora Lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Delicada no andar O tempo transformou Aquela menina feia No corpinho de sereia O encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Menina da aldeia Ai que me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar As andorinhas voltaram E eu também voltei Pois amo o velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos a dorinhas Que voam e que vem A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão As andorinhas voltaram E eu também voltei Vou usar o velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos a andorinha Nós somos a andorinha Que voam e que vem A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão E o nosso contato para show RN Produções Artísticas 7436415584 Roberto Neto Ao vivo É só paixão! Luz 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 Pál Luz Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.